Fala galera, eu vou no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje, obviamente, é o dia mais aleatório da sua semana, é o dia de parar guerras. Sim, esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, por exemplo, porque não tem muito gabarito. Daqui são as melhores teorias, só a nata da nata da pior geração. Daqui saiu, a exemplo, Ismama. Conhece Ismama? É o verdadeiro nome da Insama, que é só um jogo de palavras. Cavalo. Que o Zoro herdou a vontade do Barba Branca. Que o Tesouro One Piece, na verdade, é uma peça pregada, meio pegadinha de um malandro. Sai tudo daqui, essas coisas. Quer participar? É bem facinho, é bem simples. Os links estão aqui na descrição, é só deixar sua pergunta aí sobre qualquer série. Vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Luke S, com a revelação de Vegapunk e agora o Segredo do Reino Antigo vindo à tona, depois de Egghead, o arco de Elbeth será o próximo e o último arco antes de começar a jornada final rumo à última ilha. O que você acha? Geralmente as sagas são compostas aí por uns 3 a 5 arcos. Vamos ter Egghead, vamos ter Elbeth, podemos ter a última jornada, ir para a última ilha. E aí acredito que a guerra final, a guerra final vai ser o que vai encerrar o mundo do One Piece. Vem depois eles acharem o Tesouro One Piece. Porque não tem como achar o Tesouro One Piece e acabar a série. Tem que consertar o mundo, não é isso? Não é isso que o Luffy está fazendo, a jornada dele agora é só para frente. Então achou o Tesouro, volta a última guerra. Eu chuto uns 4 arcos para chegarmos no final da série do One Piece. Gabriel 22, eu tenho uma pequena teoria, queria saber sua opinião. O Kobe, que é um aprendiz do Garp, faz parte da Sword. Corazon, que é um aprendiz do Sengoku, também faz parte. Então esses dois monstros da marinha tem conhecimento da existência dessa organização. Que sabemos ser clandestina e não obedece as ordens do governo mundial. Será que a Sword tem alguma aliação com o exército revolucionário? Já que Dragon, filho de Garp, é o líder dos revolucionários. O que eu acredito? Eu fiz um vídeo essa semana sobre o Dragon. Porque temos esse gap agora. Sabemos como o exército revolucionário surgiu. O incidente de Ohara foi o que deu a fagulha para o Dragon ser mais incisivo durante os seus ataques. Mas eu acho que aquele exército da libertação, ao qual ele era líder, ele era uma coisa mais pacífica ali. Pode ser o que deu origem a Sword. Se o Dragon for realmente um marinheiro, ele fez parte do corpo da marinha. Ele poderia estar atuando ali dentro, tentando mudar algumas coisas. O que reforça um pouquinho isso, é aquele guarda que contou ao Huz Huz sobre Nika, Deus do Sol. Sabemos que Nika é uma coisa proibida, poucas pessoas têm conhecimento. Talvez o Dragon, com esse exército da libertação, passasse a palavra de Nika. O Kuma tem uma bíblia ali que parece ter algo relacionado a Nika, Deus do Sol. Então, sabe, tem umas conexões interessantes. Seria legal se esse exército da libertação foi o que deu a fagulha para a criação da Sword. O Dragon saiu, fez o exército revolucionário, mas os seus ideais continuaram ali. E o Sengoku e o Garp podem ter assumido. Eu acho que o Garp e o Sengoku são os dois líderes maiores ali da Sword, sem dúvidas. Seria legal, né? Eu gosto dessa linha de pensamento. Rafael Alves, acredito que agora veremos realmente o Ruivo se mover. Será que teremos dois ou três arcos simultâneos? Visto que já estamos acompanhando o bando do Lau e do Luffy. Olha, o arco em si é apenas um. Só que vamos ter transições de escopos diferentes para personagens. É um pouquinho diferente. Nem, pegamos a Reverie, que foi um mini arco. Ali sim foi um arco, mas foi focado somente para fechar a reunião da Reverie. Depois voltamos para ver o que aconteceu, mas não saímos do arco do ano. Então, não tem como isso acontecer. Mas nada impede que tenhamos escopos diferentes. Não sei se vai mostrar o Shanks. Agora, eu acho que pode acabar mostrando um mini arco dele, realmente. Quem pode acabar voltando ao foco é o Kid, né? Luffy, o Kid e o Lau. Porque os três capitães, tenho certeza que vão achar uma forma de chegarem à última ilha. Kid com o homem da marca de queimadura, que pode ser o Sal. O Lau resgatando a Pudim, usando a habilidade dos três olhos para ler. E o Luffy se partindo em direção ali a Elbath também. E com a Robin lendo todos os poneglyphs. Eu acho que pode acabar sendo um escopo dos três capitães. Mas não arcos simultâneos. O arco em si é um só, beleza? Jonathan Evangelista. Qual a possibilidade do Alkiji ser, de fato, um pirata? Agora que sabemos que ele salvou o Sal em Ohara. Teremos um background importante para ele? Eu acho que sim. Tem uma dívida que ele tem com o Garp, ainda que não foi explorada na trama. Ele diz isso, que tem uma dívida com o avô do Luffy. Eu quero saber se foi o Garp que adotou o Alkiji, que trouxe ele para esse lado da marinha. Ele está atuando agora realmente como um pirata? Eu acho que ele está mais para a Sword, está meio como o Drake. O Drake acabou sendo um pirata também, mas ainda fazia parte desse corpo secreto da marinha. Faz bastante sentido o Alkiji estar atuando com a Sword, visto que o Sengoku e o Garp podem estar envolvidos por trás disso. A Sword é um pouco maior do que imaginamos. Não gosto que ele siga para o lado da pirataria, porque ele tem a sua justiça. E ele diz isso quando ele salva o Smoker lá do Doflamingo. E ele fala para os guardas, fala, olha, não falem que eu estou por aqui, vocês não me viram. E ele acaba contando para o Smoker, fala, ó, tem outras formas de se fazer a justiça. E ele está seguindo para esse caminho. Então ele ainda tem essa coisa da sua justiça a ser idealizada, a ser realizada. Então um membro da Sword seria interessante. Mas se ele for um pirata benevolente, também seria legal. Por que não? Poderia acontecer. Temos bastante piratas dessa forma no mundo de One Piece. Alan Diego, no filme One Piece Red, Bartolomeu demonstra mais uma vez o poder da sua Bari Bari no Mi. Mas como o próprio personagem diz dentro da série, a fruta não é muito útil contra poderes sonoros. Sendo assim, o que acontece quando suas barreiras são vencidas? O som afeta o usuário ou sua defesa que não é realmente indestrutível? Será que é assim que o Rui vai fazer algo que nem mesmo o Oden conseguiu? Na verdade, olha só o que acontece. No filme Red, a barreira do Bartolomeu é quebrada. Isso é um absurdo, não é verdade? Vocês lembram? Quem assistiu o filme deve lembrar dessa cena aí. Eu achei, eu falo, tem alguma coisa errada. O que quebrou a barreira do Bartolomeu? Quando ele se refere ao som, é que ele não consegue impedir que o som passe. Vemos isso com o velhote lá dos Kouzuki. Quando o Oden tenta cortar a barreira, ele não consegue, mas ele consegue se comunicar. Então o som, ele passa pela barreira. É por isso que o Bartolomeu não consegue parar isso. Não consegue fazer uma caixa acústica ali onde nenhum som entra. E os efeitos da fruta do Apu seriam terríveis. Contra ele ali dentro, sem dúvida. Porque ele iria explodir e ainda estaria numa contenção da barreira. Agora, respondendo a sua pergunta. Como que o Shanks pode passar essa barreira do Bartolomeu? Lembrem que ele é o assassino do haki de observação. Ele consegue mitigar os olhos. Ele tem um haki do rei poderoso. Também não impede isso de passar a barreira. O haki do rei com certeza deve afetar sim. Visto que não é uma coisa física, é uma coisa espiritual. O Shanks colocando toda aquela pressão do haki dele, que faz um almirante suar. Vai fazer, sem dúvidas, o Bartolomeu vacilar. E aí ele quebra aquela barreira facilmente. Flávio Duarte. O que você acha que vai levar o Gon e o Quiru ao continente escuro? Seria a Nanica teleportando eles pra lá? Ou você acha que podemos ter um barco tão icônico sem eles? Interessante isso, né? Não tinha pensado nessa possibilidade de a Nanica teletransportar eles pro continente escuro. Eu acho que é a melhor opção, visto que o navio Baleia está passando de um lugar ali, de uma fronteira. Onde não tem mais volta e ninguém mais consegue acessar ou sair do navio. Foi dito que em quatro dias ali na história atual, eles vão cruzar essa linha. Que não é possível mais ninguém entrar. Só que tem aqueles drones que ficam circulando do navio pro continente trazendo mantimentos. Eu acho que alguém vai acabar vindo nesses drones e entrando dentro do navio Baleia. Vai ser o Gon e o Quiru? Não vai ser eles, sem dúvida. O Gon está sem o seu nen ainda. O Quiru está desaparecido. O Togashi não desenvolveu a história deles. A não ser que ele coloque e depois volte com o flashback. Mas faria mais sentido na sua ideia. De a Ruka e a Nanica ali realmente usando um desejo de ter ele transportando eles pro continente escuro. Pra descobrir um pouquinho mais sobre as origens da irmã do Quiru. Eu adoraria sim que os dois fossem pra esse continente. Não sei se vai ter espaço, visto que está bem inflado o arco do continente escuro. Temos a Guerra da Sucessão aqui que vai deixar alguns remanescentes pra continuar essa jornada. Então vai ter o Zodíacos, vai ter o Beyond, vai ter o Jin e o Paris. Então muitos personagens poderosos, icônicos, vão dividir espaço com o Gon e o Quiru. Eu acho que vai acabar deixando os dois de fora dessa aí, infelizmente. Mas eu queria que eles fossem sim. Arthur Cassiano, o que achou dos capítulos que saíram de Versace? Confesso que estou com saudades dos vídeos sobre a obra do Mestre Miura. Versace é eterno. Uma das minhas obras favoritas. Está no meu top alguma coisa, sempre que me perguntarem. O que eu achei dos novos capítulos? Eu achei brutais. Simplesmente brutais. É muito triste, né? Fala a verdade. Não tem como você não sentir o peso daquelas páginas. Mas foram muito bem feitos esses capítulos. Então de parabéns a galera que continuou a obra do Sensei Miura. Eu vou voltar a fazer vídeos de Berserk, sem dúvidas. Pode esperar. Só estou esperando alguns capítulos mais relevantes. Alguns capítulos que são mais mornos e não tem tanto diálogo. Não tem tanto o que você desenvolver em cima deles. O Unpunchment também acontece muito isso. Geralmente nesse comecinho de arco é aquela coisinha mais morna. Mas se surgir alguma informação que eu acho relevante, Fica ligado que eu vou trazer novos vídeos. Bleach, Jujutsu Kaisen. Quando tiver essas bombas aí eu estou na área. Vamos lá. O Teus tem uma teoria aqui. Como imaginamos em Sama... É Ismama. Corrigindo, tá? Ismama pode ter feito a cirurgia perene. E estava pensando aqui se o Lau não poderia ajudar em uma possível batalha Fazendo uma possível cirurgia perene reversa. Olha que coisa curiosa. Já falamos dessa teoria aqui. Inclusive é uma teoria bem debatida pela fandom de o Lau. De alguma forma conseguir tirar essa imortalidade. Do Ismama. Só que até o presente momento. O que sabemos da cirurgia perene é que ela concede. Nunca vimos nada que ela pode retirar. A juventude eterna. Mas é uma possibilidade. Eu gostaria que sim fosse feita a cirurgia perene do Ismama. Só que 800 anos atrás. Para podermos ver como é feita a cirurgia. Alguém deu a vida para que fosse mortal. Não gostaria que o Lau morresse. Até porque se o Lau usar a cirurgia perene para dar a vida eterna. Para alguém. Quem vai ser essa figura que vai receber essa dádiva. Ou melhor. Essa punição. Porque a imortalidade pode ser uma maldição também. O Luffy descarta totalmente de se tornar imortal. O Luffy odiaria isso. Seria muito ruim até para a trama. Para o enredo. Então o Lau morrendo. Para fazer a cirurgia perene em alguém. Acaba não encaixando muito bem narrativamente. Como podemos ver no passado. Que alguém usou isso em Ismama. Lau pode fazer uma cirurgia perene reversa. Para tirar isso dele. E morrer no processo. Aí sim. Aí seria uma redenção. Sacrifício para lá de épico. Apesar que o Oda mataram o Lau. Será que ele consegue? A canetinha vai tremer ali. O Oda não mata ninguém. Mas seria uma coisa bem épica de se acontecer. Eu acho que seria interessante. Não sabemos só se o poder dele é capaz de fazer isso. Billy Nuno estava pensando se quando o Joy Boy fez o pedido de desculpa para a Princesa Sereia. Ele poderia saber que iriam matá-los. O Nisha pode ter levado pedido de desculpas com uma carta. Espalhando os outros poneglyphes em terras aliadas. Para que a união dos 20 reinos não encontrassem. Você acha que o próprio Joy Boy foi pessoalmente na Ilha dos Tritões escrever o pedido? Ou pode ter escrito no Reino Antigo ou mesmo em Uano? Eu acredito que Binks no Sake conta a história dos poneglyphes sendo entregues. Não acho que foi o Zunisha. Visto que temos poneglyphes no Paraíso. O Zunisha está no Novo Mundo. Não tem como passar a Red Line. Então Binks no Sake seria a entrega disso. O que é o Sake do Binks, galera? Na minha humilde opinião, são os poneglyphes. Você tem o Metal Sake que foi encontrado em Dressrosa pelos revolucionários. O que é esse Metal Sake? É um metal raríssimo ao qual não sabemos qual é o seu uso ainda total. Nem mesmo sabemos como os poneglyphes são criados. Não foi desenvolvido em um ano. Por isso que eu acho que vamos voltar para esse lugar para descobrir como é feito. Vai usar pirobloína? Vai usar Metal Sake? Então Binks no Sake, eu acho que vai para essa linha. O Sake do Binks que eles estão entregando, são os poneglyphes ao redor do mundo para manter a história ativa. Mas foi Joy Boy que foi levar? Eu acredito que não. Pode ter sido só a tripulação, pode ter sido o que gerou os D, os remanescentes das famílias D. Pode ter sido a tripulação do Joy Boy. Eu acho que nesse ponto ele já estava morto quando o Sake dele foi entregue ao redor do mundo. Rafael Marinho. Oda vem revelando tanta coisa que a nossa ideia sobre o tesouro One Piece ser a história do século perdido. Sobre qualquer coisa relacionada a ele, fica cada vez mais distante. E agora eu pergunto a você. Nessa altura do campeonato, o que diabos vai ser o tesouro One Piece? Eu acho que pelo contrário, agora começamos a ter uma ideia visual do que pode ser o tesouro One Piece. Eu pelo menos já tenho essa ideia. Pergunto para você, o que é o tesouro One Piece? Deixa aqui nos comentários, vamos ver se a gente acerta. Depois a gente volta aqui nesse vídeo e vê quem acertou. Mas coloca o que você acha aqui. Eu nunca achei que fosse a história do mundo perdido, o One Piece em si. Isso o que conta é o Rio Poneglyphes. São duas coisas separadas. A história do mundo e o tesouro One Piece. São coisas à parte. O que pode ser o tesouro One Piece, na minha humilde opinião? É algum artefato altamente avançado, tecnológico, que gere energia para o mundo. O tal do sol que o Vegapunk diz que não existe. Que ele não consegue achar essa energia para alimentar todas as suas máquinas. Olhem como vem caminhando bastante para isso. Com o Vegapunk colocando coisas muito legais, como máquinas de comida, robôs, o ar-condicionado para as ilhas. E dizendo que ele não consegue replicar isso em outras ilhas porque não tem uma fonte de energia. Então o tesouro One Piece em si pode acabar sendo essa fonte de energia. O tal do sol que Vegapunk busca. Então o meu One Piece, por enquanto, é isso. Um artefato altamente tecnológico que vai gerar energia para as invenções do Vegapunk mudarem o mundo inteiro. E isto também acaba até indo em direção àquele vídeo que eu fiz sobre as cidades de ouro. Muito legal, que tem muita coisa ali que se conecta com o One Piece. E o One Piece deles, desse filme aí de 1980, era justamente isso. Temos os Olmecs, que são o povo da borracha. Os homens borracha, alienígenas, que vieram à Terra e acabaram causando esta guerra em um reino altamente avançado, tecnológico e antigo. Porque eles queriam esse artefato avançado deles que gerava uma energia. Era uma coisa de fusão nuclear. Legal, né? Por enquanto, também o ofício é esse aí. Qual é o seu? Coloque aqui nos comentários, quero saber. Guilherme Viannini. Ele tem uma teoria aqui, que pode ser um pouco viajada, porque ele ainda está no arco do Doflamingo. E a teoria dele é que os personagens com sobrenome D são descendentes da mesma família Don Quixote. Mas devido a algum desentendimento, a família se separou e alguns renegaram o seu sobrenome. Deixando assim de serem nobres mundiais. Guilherme, tudo é possível. Eu acho que não é, porque a família Don Quixote em si parece inclusive ligado àqueles que criaram a escravidão no mundo do Doflamingo. O ancestral do Doflamingo foi o que aprisionou os Tontatas. Então é uma conexão para um lado mais sombrio. E por que apagaram o sobrenome D? Por que eles esqueceriam que o sobrenome D tem um significado? Está ligado diretamente ao século perdido. Eu não acho que Don Quixote seja o significado do D. Pode ser Dawn de amanhecer, Devil, pode ser Jinger que é Deus lá dos Sumérios, onde tem umas inspirações para One Piece. O que você acha que é o D? Don Quixote eu acho que não é. Mas tudo é possível no mundo de One Piece. Não dá para descartar nada. É legal isso né? Eu acho que ele tanto busca ainda. Eu não acho que é realmente alguma coisa vindo ali do século perdido. Pode acabar sendo uma arma ancestral. Uranus flerta bem com isso. Agora por que não fizeram isso com o Hara? Fizeram com o Lulúzia. Pelo seguinte, isso levanta respostas. Você viu o que aconteceu quando usaram a arma em Lulúzia? Teve maremotos. Tiveram que mandar os marinheiros esquecerem o que eles viram. Teve uma mudança climática no mundo em geral. Porque você vê que o chapéu de palha quando eles começam a chegar perto de Egghead começa a nevar. Então é uma arma realmente que deixaria muitas perguntas. Eles precisavam de uma queima de arquivo para o Hara. Eles precisavam expor que o Hara eram os vilões. Eles estavam mexendo com coisas proibidas. Eles queriam levar o mundo a atentados terroristas. Eles precisavam dessa história para contar. E por isso o Buster Call foi justificado. Entendeu? Eles precisavam de uma queima de arquivo ali com o que estava acontecendo em o Hara. Ele poderia ter mandado. Sim, com toda certeza. Mas foi muito melhor para eles. É colocar que para o mundo. Quem mexer com os mesmos tabus que o Hara mexeu. Um Buster Call vai chegar na sua ilha. Então serviram de exemplo. Beleza? Vamos lá. O T-Game tem um questionamento bem legal aqui. Eu falei que o Tesouro One Piece pode ser uma tecnologia avançada do Reino Antigo. E se essa tecnologia estivesse ligada com o fruto do Luffy. Fazendo com que tenha energia infinita. E como o antigo usuário da fruta morreu. Essa energia deixou de ser infinita. Fazendo com que todo o poder do Reino Antigo enfraquecesse. Seria apagado pela Antiga Marinha. Eu gosto disso. De que a fruta do Luffy talvez seja a chave para acionar o Tesouro One Piece. O quão conveniente isto seria para o roteiro. Tem que pensar nisso daí. Quão conveniente a fruta do Luffy seria para funcionar o Tesouro One Piece. Porque qualquer um que chegar lá. Então não consegue fazer nada sem a fruta do Nika. Sempre tem esse questionamento. Ninguém pode ser Joy Boy se não tiver a fruta de Nika. Mas é uma coisa curiosa. Talvez o chapéu de palha seja a chave também. Por que o Roger riu? Porque ele chegou lá. Viu um artefato futurístico. Com energia ilimitada. Só que ele esqueceu a chave. A chave era o chapéu de palha. E ele deixou com o Shucks. O chapéu de palha seria mais legal. Qual a explicação por trás do chapéu de palha? Eu acho que é uma coisa que remete ali também ao século perdido. Foi do antigo Joy Boy. Foi passando de mãos em mãos. Vemos o chapéu de palha aparecer na história do Nolan. 400 anos atrás. Como o Roger conseguiu o chapéu. Talvez ele seja um remanescente da família ali. Dos Gol. Que passou para o Roger. O Roger passou para o Shucks. E agora está com o Luffy. O chapéu de palha sendo uma chave seria uma coisa interessante. Eu gosto disso. Mas a fruta de Nika não dá para descartar. Afinal deu sol. Por que? É metáfora com amanhecer. Ou tem algo realmente ligado a acionar o sol que está lá no último reino. Legal né? E é isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Que possam fazer novas teorias do nível Ismama. Se você gostou desse vídeo. Deixe um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.